Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem Mais uma vez, obrigado por perguntar Essa vez aqui, mais vidinho, mais o nosso querido Mais um e último episódio Dask, 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 dask Dask, 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 né cara? Sim, cara, vamo lá EPzinho final aí, né, mano? E vamo ver, porque Não sei como vai terminar Esse daí, né? Vai terminar Aberta, ó Então Então, né, vamo ver E aí galera, a gente Pedir pra deixar aquele likezão bolado Deixa esse clique no canal Ativar o sininho se você for um membro aqui do canal E cara Sem muito mais elongas, mano Agradeço por esse apoio, bora lá Sim, muito obrigado a todos os membros E vamo lá, cara Então manda, mano Vamos lá Um Dois Três Vai Um Dois Três Aí rolou o combi de tudo, hein? Pois Que isso? Mano Rolou, mano? Caralho Sapegou? Eu achei que a gente tava Cara, isso daqui é Kaifuco Porque Parece outro anime, né? Acho que vai ter alguma coisa ali Ou não Será que não vai dar Tipo, se a gente tá fazendo alguma coisa Aí vai dar pra entender Que tá rolando Não é um Um sexo Mas não tá Já tem outros anos que fizeram isso Sabe que a gente vai tipo Nossa, tá rolando Aí vai ver Tipo, eles estão abrindo A tampa de um pote, tá ligado? Tipo, você vai Tipo, eu vou dar Olha lá Ela tava vestindo ele Ah, eu pensei que por um momento a gente tava em caifa Se bem que tem outro, você lembra? Aquele Sekai lá Que teve, mano Aquele Cara, teve o Sekai da Elfa lá, aquele gravido Elfa Ele era o maior fazendeiro do mundo Ele tinha lá a ferramenta dos deuses lá Tu lembra? Ah Que ele constrói uma cidade É, mas não, não é desse que eu tô falando É do labirinto, lembrei, mano Ah, do labirinto Era tipo Caifuco também Eles pegaram e fizeram de princesa E ela de príncipe, né Então Eu ia ter os rapéis Vai ficar até parecido mesmo Ela parece o príncipe mesmo Tipo assim Ela até parece ser um rapaz Sim E aí E aí Cara, ele se meteu numa furada Que rapaz Que isso, cara É, nesse EP aqui Cara, tá bem fora do padrão Não, é que eles não saiam mais Tá ligado, mais Pra poder Terminar impactante, né Pra ser mais diferenciado Tá ligado Os olhos de fora A Wank não queria, né Mais sensata Mas é Bom, que ele já espera Olha só Meu Deus, cara Nossa Uma dessas O cara vai ficar Nossa, a gente tá assombrado, mano A gente tá assombrado A gente tá assombrado A gente tá assombrado A gente tá assombrado Todo mundo é família É da família Já Pois é Só que nem me olha, cara Tá rolando Mas é legal Tem uma inversão Normalmente nos animes É o contrário, né Os meninos que vão espiar As meninas Geralmente em todas Mano, não sei Essa maid aí Acho que tem uma cena Dessa assim também Mas é o contrário As meninas Que eles pioram Eu acho Tenho certeza Essa maid aí Acho que é a próxima Viu, velho Será? É o gato Ok Ai, eu iria nisso aí, mano Vai ser divertido Ela tá enroladando em coisa Não vai machucar Ai, se não bater a cabeça, né Só iria reta Ó, cachorro Ó, defitou, hein Pois é Ó, realmente o fantasma ali? Pois é Tive um treco Pronto, é... A gente que não queria ver, vai ser que vai ver, treino Mas tinha um fantasma ali mesmo, você viu que é da hora ele abriu na porta? Tinha, então Empregou Só a tromba Só a tromba Tinha, então... Tinha, então... Ficou sério, hein? É Ela tá meio se sentindo intrusa, tá ligado? A gente vai fazer uma ferida pra alguém, talvez pro marido, né? Ou talvez eu com filha Hum... É filha, parece filha Jovem demais, né? Eu acho que não iria não, mano Eu ia conversar com ela depois Mas pelo momento que ela tá, tipo, né? Precisa numa homenagem, né? Sim Ah, era o pai dela mesmo Ah, é que ela é bem jovem, né? Sim Esqueci Esqueci que ela é muito jovem Ah, é que ela não tá pronta pra continuar, né, mano? Perdeu alguém, né? Então Sou seu namorado agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu menti, né? Eu menti, né? Eu menti Ah, mas é, né? Às vezes o amor não... Mesmo que a pessoa vai, né? Hum... É, essa daí é bem a parada do anime mesmo, né? Porque... É É Várias ali Justamente, né, mano? Mais IRL, mano, isso daí... Uma bosta, mano Sou total contra, tá ligado? Mas é aquilo Cada um faz o que que é da... Oi? Do poliamor, você diz? É, não, pô Também, então eu acho que não achamos... Eu levo pra tudo na vida, velho O menos é mais, velho É, o menos é mais Mas, ó Nesse caso ali, tipo Ele tá sendo bem da hora, tá ligado? Porque, pô Ela perdeu uma pessoa que foi uma especial pra ela, né? E tal, assim Agora é... Não, tá Continuar nem sempre é fácil e tal Essa parte eu concordo com ele, né? Sim Ah, mas falando em coisa boa, mano Vamos mencionar os membros do canal, né, cara? Ah, é claro, né, mano? Afinal, são mais de mil vídeos já prontos Tudo com tudo com antecipado Animes exclusivos E ajuda muito a manter o canal de pé, né, cara? Você pode pedir animes novos É bem bacana Fortalece muito, né, mano? Então Com certeza, cara Geralmente é pra tudo Menos pros membros, né, cara? Que a gente, pra eles, a gente faz o mais é mais, né? Já tem mais de mil vídeos, né? Pô, mais é mais E tasca ali no beijo, né? É Isso ele é ligeiro, mano Provavelmente Aquele contato que apareceu Vai ser o O pai dela O pai dela não É, o pai da... O caso não... É O pai da outra, né? O pai da filha E acha que não pode vir todo mundo junto, hein, mano? Pois é, mano O pai da filha E aí E aí E aí E aí E aí י É, ela foi a primeira, né, mano? Foi. É, ler a coisa, né? Então. Então, né, tem um... Tem um... Agora ela já não vai mais, eu não vou deixar. Olha lá, que que... Ah, não, mano, imperará e é surpreendente, né? Eita, porra, já tá se pegando legal, hein? É depois do dia que, né? É. Lá da experiência que a coisa fez, que eu até esqueci o nome dela. É, galera, meio que deu uma apaixonadinha, né? Tá. Ó lá, 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 os fantasmas se divertem, conhece? Conhece. É. Caralho, você tá bolado, filho. É isso aí. É, certo modo, é só gru, né? É. 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 Você tá amaldiçoado, coitado, mano Consegue encontrar paz, mano Então, cara, que horrível, véi Já pensou, véi Além de, nossa, cara Não queria nunca, véi Na verdade, acho que Deve ter gente que quer virar fantasma, né Mas, meu Deus, é que bosta, tá ligado Não sei se a gente quer virar fantasma não, viu, cara Ah, deve ter, né, mano Sempre tem gente exótica, né Exótica é a palavra de felicidade Pronto, conseguiu já Já fez ele descansar em paz Ó lá, conseguiu fazer ele descansar em paz Já foi, hip-sogro Ah, esse é um personagem Talvez da hora pra série, né Tipo, tem um Um personagem masculino, né Então Era bom, mano Porque é só ele Eu acho que vai bem, tá ligado Pelo menos um ou dois ali, pá Me vem na cabeça o Kage Que tem os amigos do Shadow, tá ligado É legal ter Eles não tem muito foco Mas é uma coisa que É legal, tá ligado Eu curto Sim, maneiro mesmo Duvido ele morar aí Porque é Mansão dessa Não tá ruim não essa mansão, né Pois é Eu acho que deve ter Ó Ó Que ela vai conseguir Ela vai estar próxima, né Se não ele sai Vê-la na casa, né Aí desse jeito Ela tá próxima agora, né Nossa, comprou a escola Caraca Tá com a grande sobrenome, hein Pô, achei que a Maid ia Ia ter alguma parada Pelo foco dela Ah, pode ser que ainda tenha, né É Mas esse final não fez muito sentido, né Porque se na apresentação Ela tava lá Como ele não via Parou pra pensar? Tem um ponto Ah, mostrou Aí, ó Já deu já um Essa daí vai ser Olha lá Tá dando já os Ah, as duas gadas de baseball Já tá aparecendo aqui Que vai ser os próximos, né Então Aí vai ter mais um garoto também Esse pai Não sei Acho que aí talvez Seja só mostrando Esse diretor Diretora Não sei Tchau, tchau Tchau, tchau Daí, 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 daí Ah, é Cara, esse foi bom, tá ligado, mano? Surpresa boa da temporada Foi bom Foi um bom anime, mano Acabou, mano Foi da hora que deu meio que mostrando já As da próxima temporada Porque me mandaram aqui, já confirmaram A segunda temporada Ó, coisa boa, hein É, também, esse daqui Bom, boa nessa temporada, né Foi um grande temporada, né, cara Não vou falar ninguém, mas eu não esperava por ele Ele foi bom, né Você prendeu positivamente, né, mano? É bom quando você prende positivamente, né, mano Então E, cara, vamos ir pras notas, né Eu vou dar O que você achou? Cara, eu vou dar um sete Eu achei que foi bom, tá ligado? Sete? Foi legal, teve uns EPs que eu dei risada Outros acabou nem sendo tanto, tá ligado? Sim Foi uma boa comédia Que comédia geralmente Não é o meu favorito O meu gênero Eu gosto Mas não é o meu favorito Então acho que comédia seria bem difícil Eu dar uma nota Meio alta Porque aquilo Comédia é relativo, né? Então tem EP que é muito bom E tem EP que Acaba não sendo tanto, tá ligado? Então eu acho Uma nota válida E um sete Eu gostei, tá ligado? Aham Ah, eu acho bacana também, mano Eu acho que É o que você falou Mas eu vou ser um pouco mais carinhoso, tá? Vou dar uma nota Uma nota oito Gostei bastante Pro gênero comédia Ele foi bem diferenciado Então isso, mano Me fez curtir bastante o anime E, cara Então acho que é isso aí, né, mano? Agradecer a rapaziada Que deu esse apoio enorme Que assistiu a série conosco, né, mano? Sim Quer que citar mais alguma coisa? Não, cara Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado de coração E valeu Falou E valeu